Como mudar de carreira, como mudar de profissão vindo para a área de programação? Fala Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. Uma coisa é fato, mudar de carreira, mudar de profissão não é algo fácil, não é algo simples de se fazer, mas é totalmente possível. E se você está aqui nesse vídeo, possivelmente você está interessado em saber como mudar de carreira vindo para a área de computação, para a área de programação, para a área de TI, de uma forma geral. Como você já sabe, aqui dentro do canal eu trato especificamente sobre programação. Então, o foco do vídeo vai ser como mudar de carreira vindo para a programação. Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco a respeito disso, só que esse vídeo vai ser um pouco mais direcionado, inclusive atendendo a um comentário que um dos inscritos fez aqui no canal. Por isso que é interessante você sempre comentar ou até mesmo falar comigo lá pelo Direct do Insta, enfim, nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e também na descrição, porque através desses meios de comunicação você consegue falar diretamente comigo e é muito mais fácil de você recomendar ideias de vídeo. E eu trago aqui para você, para poder sanar algumas dúvidas. Eu adianto que esse vídeo aqui vai ser longo, tá? Então, se você é uma pessoa muito apressada, muito ansiosa, esse vídeo definitivamente não é para você, porque a ideia é eu destrechar todo o passo a passo que você precisa fazer para conseguir ter uma mudança de carreira de maneira estruturada, planejada e não meter os pés pelas mãos, como muita gente acaba fazendo e depois fica aí se lamentando por, ah, larguei a profissão anterior para ir para a nova profissão, não deu certo. Não é que não deu certo. A questão é que você fez as coisas sem um planejamento. E a ideia desse vídeo é justamente mostrar esse planejamento que você deve fazer antes de migrar de carreira, mudar de profissão, vindo para a área de programação. Vamos definir primeiro aqui o público-alvo desse vídeo. Primeiro, se você está interessado em mudar de carreira, então significa que você já tem aí uma trajetória bem longa, ou pelo menos de alguns anos dentro da sua atual profissão. Esse vídeo possivelmente não vai ser adequado para uma pessoa que está querendo começar na carreira de TI, porque muitas das coisas que eu vou falar começar aqui não vai fazer sentido para quem está no começo de carreira. Então esse vídeo aqui tem como foco um público muito específico, a galera que já tem uma carreira em qualquer área e está agora interessado, depois dos 10 anos de atuação, 15 anos, 20 anos, 30 anos, está interessado em mudar de carreira. É para esse público que eu vou estar falando aqui. E agora que eu já defini qual que é o público-alvo desse vídeo, eu vou conversar diretamente contigo alguns assuntos meio sérios. Então toma nota, entenda que isso daqui não é só um vídeo de YouTube, entenda que isso daqui é um vídeo onde você vai ter uma listagem, um passo a passo do que você deve fazer para mudar de carreira vindo para a área de programação. Alguns conceitos que você precisa saber. Primeiro, você vai começar do zero. Isso significa que não importa se você tem 30 anos de idade, se você tem 40 anos de idade, você tem 50 anos de idade. Se você está querendo mudar de carreira, você tem que entender muito bem que tudo aquilo que você aprendeu na sua carreira anterior. Algumas coisas você vai conseguir levar, conseguir migrar de uma carreira para outra. Mas, de regra, a grande parte daquilo que você, em tese, dominava na carreira anterior vai cair por terra e você vai começar algo do zero. Isso significa que você vai ter, às vezes, uma idade um pouco mais avançada, 40, 50, 60 anos, 70 anos pode ser, não tem problema. E você vai estar aprendendo muitas das coisas com pessoas muito mais jovens do que você. Então sim, meu amiguinho, você vai ter que engolir o orgulho em alguns momentos. Se você tem problemas com essa questão de ter orgulho e tal, possivelmente você vai ter problemas na hora de migrar de carreira. Porque é aquele negócio, né? Se você já está vindo de uma longa jornada numa outra profissão e agora você está querendo mudar de profissão, cara, você vai encarar um mercado na área de programação que, assim, em sua grande maioria é a molecada mais jovem que está ali no domínio, né? A molecada aí dos 18, 19 até uns 35 anos. Então, essa galera que mais domina. Embora existam programadores programadores e muitos programadores bons, são sêniores, né? Os especialistas aí que tem uma idade mais avançada. E, geralmente, essa galera que acaba ganhando mais dinheiro. Mas a grande massa dos programadores é uma galera um pouco mais jovem. Entenda que isso não é uma regra, mas é algo que você vai começar a perceber. A grande parte, a grande massa dos programadores hoje em dia são pessoas com a idade um pouco mais baixa, um pouco mais jovens, né? Então, se você está migrando de carreira, possivelmente você já passou aí dos 35, talvez 40 anos, está querendo entrar para a área da programação. Então, vai ter que segurar um pouco o orgulho e aprender com a molecada mais jovem aí como que você vai começar a dar os seus passos dentro da programação. Uma outra coisa que você tem que colocar muito bem fixo dentro da sua cabeça, fixa, né? Dentro da sua cabeça, é que você tem que fazer um plano de longo prazo. Não adianta você fazer um plano aí de cinco anos e daqui cinco anos você pode falar, poxa, quero mudar de novo de carreira. Eu achei que TI, achei que programação era para mim, na verdade não é. Então, o seu plano tem que ser um plano de longo prazo, preferencialmente até o momento em que você quer parar, né? Aposentar. Embora você possa escolher estar trabalhando como freelancer, como funcionário, enfim, é um momento que você vai ter que falar assim, não, quero parar e vou só curtir a vida aqui, depois dos cinquenta, depois dos quarenta, depois setenta, enfim, você que vai definir esse seu plano, mas o importante é você conseguir ter realmente essa definição de longo prazo, para quando chegar lá na frente, você não ter que pensar de novo e falar, cara, vou ter que mudar de carreira novamente. Então, esses planos seus não podem ser de curto prazo, você tem que pensar a longo prazo, prazo, coisa aí de quinze anos, de vinte anos, você vai querer estar trabalhando com programação daqui quinze anos, daqui vinte anos, né? Você vai estar em pique para conseguir retirar os seus sustentos, o sustento da sua família a partir da programação, então é algo que você tem que enxergar, um planejamento de longo prazo. E se esse conteúdo tá sendo interessante para você não marca bobeira e não dorme na cela, né? Já clica aqui no botão para curtir e ajuda o YouTube a entender que esse material aqui é importante para ser disseminado entre outras pessoas que também querem saber como mudar de carreira, como mudar de profissão vindo para a área de programação. Clique em curtir. Maravilha! Então, como mudar de profissão de uma maneira inteligente? Agora que você já teve a base da explicação, vamos, na prática, te mostrar o passo a passo. Primeiro, você tem que definir, você quer realmente vir partir para TI? Sim ou não? Vou partir do pressuposto que sim, tudo bem? Eu digo isso porque a área de TI, quando ela é vista de fora, ela é muito glamurosa, né? É muito almejada, mas quando a pessoa entra na TI e vê realmente como funciona o dia a dia de trabalho de um programador, programador, eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito disso, um deles é sobre a vida de um analista de sistema, esse vídeo está aqui nos cards e também na descrição, não precisa ver agora, continua comigo, depois você vê para não perder a sua linha de raciocínio. Eu tenho vários vídeos que mostram como que é o dia a dia de um programador na prática e quem vê de fora enxerga de uma forma, quem vê de dentro enxerga de outra maneira e às vezes essa outra maneira pode até assustar um pouco, porque o cara tem que trabalhar de verdade, não é trabalho de amador, tem que ser um cara profissional para conseguir ter sucesso dentro da programação. E claro, a área de programação é do segmento de exatas, isso significa que o seu raciocínio lógico tem que estar muito bem apurado, se o seu raciocínio não for muito bem alinhado ali na parte de exatas, então possivelmente você vai ter algum tipo de dificuldade na hora de ingressar com o programador. Então é por esse motivo que eu estou perguntando, você realmente quer vir para o segmento de programação? Partindo do pressuposto que sim, vamos lá então. Primeira coisa que você tem que definir, você vai querer ser funcionário, programador ou freelancer com programação. E sendo bem sincero aqui com você, eu sempre defendo muito mais o segmento de freelancer do que funcionário, principalmente para quem está saindo de uma outra carreira e vindo para a área de programação. O motivo é bem claro. Se você está migrando de carreira, uma família, a sua idade já passou dos 35, 30, 35. Então o que acontece? Você possivelmente tem suas contas para pagar, uma família para sustentar, você tem aí seus compromissos mensais, seus compromissos cotidianos e isso daí vai continuar, independente da sua migração de carreira. Você vai ter que migrar para uma profissão que consiga sustentar e manter o seu mesmo estilo de vida. E aí fica aquele primeiro lembrete que eu já falei no começo. Você vai ter que começar do zero. E quando eu falo começar do zero, é começar como trainee, nível trainee. Tenho vídeos aqui no canal onde eu falo os níveis de programador, trainee, júnior, pleno, sênior, especialista, explico detalhadamente e falo aproximadamente a média de salário de cada um desses níveis. Você pode conferir esse vídeo nos seus cards na descrição logo no final desse conteúdo aqui para você não perder a sua linha de raciocínio. E o salário de um júnior ou um trainee pode não ser o suficiente para suprir as necessidades de um chefe de família. Por isso que eu defendo muito que pessoas com maior idade que querem migrar de profissão profissão, atuem como freelancers. Porque aí sim, você vai conseguir extrapolar qualquer salário, qualquer barreira referente ao seu nível de programação. Porque você como freelancer, você não é medido se você é trainee, júnior, pleno, sênior, especialista. Ninguém quer saber dessa sua medição. Mas se você for trabalhar como funcionário, uma das primeiras coisas que você vai ver lá nas vagas de emprego. Procura-se desenvolvedor pleno. Procura-se desenvolvedor senior. E aí você fala, pô, eu sou júnior. Pô, sou trainee. E agora? Ah, e agora? Você vai ficar sem emprego. Mais uma coisa que a gente tem que definir. Você já trabalha com alguma coisa? Partindo do pressuposto que sim, você já trabalha com alguma coisa, mas está interessado em migrar de carreira, minha recomendação é que você faça um pé de meia dentro da sua profissão atual antes de fazer a migração. Enquanto você está ainda na sua profissão atual, cara, vai estudando, vai se especializando, vai fazendo o curso de programação, obviamente. Inclusive tem o meu curso de lógica de programação, que é a base para você aprender a programar, é o Logicamente Pro. Estou deixando o link aqui na descrição. É o primeiro link, tá bom? Confere depois. Porque para você entrar no segmento de programação, primeira coisa é você saber programar. E o Logicamente Pro faz isso. Segura você na mão, te leva do zero até o total conhecimento sobre lógica de programação. E daí em diante é só correr para o abraço. mais algumas coisas que você pode fazer, né? Certificações, conseguir fazer uma faculdade e tal, enfim, embora a faculdade não seja uma exigência, né? Mas só que é um diferencial para o seu nível de conhecimento. Se a sua atuação for como freelancer, você não precisa propriamente de uma faculdade. Se for atuar como funcionário, você sim vai precisar de um diplominha, provando que você sabe fazer aquilo que você diz saber. A parte interessante da faculdade é o networking, né? Que você consegue, além do nível científico da computação. Isso é muito interessante. E sobre o networking, tem também a Comunidade Jedi, que você pode entrar. É um grupo dentro do WhatsApp, tá? O link está aqui na descrição também e também no primeiro comentário fixado. Você pode entrar na Comunidade Jedi e lá só tem galera nerd, cara. Homem, mulher, tudo junto lá falando de programação. Então, entra aqui na Comunidade Jedi, com certeza você vai curtir pra caramba fazer parte desse grupo de pessoas com o mesmo foco. Continuando, né? Se você já trabalha em algo, você pode também, durante o seu processo de estudos, ir pegando pequenos projetos de pequeno porte para ir conseguindo colocar em prática tudo aquilo que você já está aprendendo durante os seus estudos. e nessa de pegar pequenos projetos, você vai ver que você vai começar a ter um ganho, né? Aqui tá o seu salário atuando no seu emprego atual, na sua profissão atual e aqui tá os seus ganhos com o programador freelancer. Você vai ver que vai chegar o momento em que seus ganhos vão se equiparar aos ganhos que você tem na sua profissão atual. Quando os seus ganhos se equipararem ou até ultrapassarem, isso vai acontecer de forma inevitável, né? Porque esse é o perfil de qualquer freelancer, né? Os ganhos trabalhos acabam ultrapassando os salários de funcionários. Quando ocorrer essa ultrapassagem, aí você sabe que tá sim na hora de migrar de uma profissão para outra profissão, porque os seus ganhos estão superando o seu salário atual. Então, se você mantinha a família com o seu salário atual, como freelancer, você também vai conseguir manter. Tá, professor? Mas eu não trabalho em nada, né? Não tenho nenhuma profissão, tô desgostoso da vida aqui, e não estou trabalhando com nenhuma profissão. O que que eu faço? Isso significa que você vai ter mais tempo, então, para conseguir se dedicar a estudar programação. Mano, mete a cara nos estudos, né? Estuda o máximo que você conseguir. Afinal de contas, você vai ter mais tempo para poder se dedicar. Então, já que você possivelmente não está atuando dentro da sua profissão principal, então você vai ter mais tempo para se dedicar. Isso não significa que você vai conseguir em 6 meses se tornar um programador, tá? Tem um vídeo aqui no canal, tô deixando os cards e na descrição, verifica depois, onde eu falo bastante a respeito desse prazo, né? Que você precisa de pelo menos ali um ano para poder tá no nível legal de programação. Não significa que você não consegue pegar projetos nesse meio tempo. Você consegue, só que projetos de pequeno porte e automaticamente valores menores. Maravilha. Então, já cobri ali as pessoas que já trabalham em algo, as pessoas que não estão trabalhando e eu vou deixar uma dica bem interessante aqui para você. Cara, pode parecer negócio de autoajuda, mas não é, tá? Você tem que investir em você. Isso significa que em algum momento você vai ter que colocar dinheiro no seu bolso. Seja para fazer uma faculdade, seja para tirar uma certificação, seja para poder anunciar seu serviço na internet, seja para fazer algum curso, alguma especialização, enfim, você vai ter que colocar uma grana. Tá bom? Então, tira da sua cabeça esse negócio de que tudo vem de graça. Não, não é assim que funciona. Algumas coisas, sim, elas vêm de graça. Mas só que a grande massa das coisas realmente valorosas, elas são cobradas. Então, em algum momento você vai ter que investir. Tira da sua cabeça essa ideia de fazer tudo de graça. Tudo que vier totalmente de graça, as chances de ter uma qualidade questionável são grandes. Então, tira esse pensamento da sua cabeça. Então, tudo tem que ser voltado muito para o seu crescimento enquanto profissional. Você tem que estar cercado de coisas que ajudem o seu eu profissional a crescer. Como, por exemplo, estar inscrito aqui dentro do código SEO. Porque aqui eu trago vídeos toda semana para te ajudar a ser um programador melhor, mudar de carreira e atuar dentro da programação. Se inscreve aí. Não dorme na cebra. É só clicar no botão aqui embaixo. Não se esquece. Ativa o sininho das notificações, porque assim sempre que eu postar um conteúdo novo, você já recebe uma notificação e vem correndo para assistir. Porque uma coisa é fato. Ou você pensa como funcionário para o resto da vida, ou você pensa como freelancer de perfil empresarial. O funcionário, ele sim, né? Vai falar, não, é o cara que quer aproveitar de tudo, quer tudo de graça, quer depender de governo, quer depender de bolsa, não sei o quê, quer depender de tudo, ele quer tudo pronto. O cara que tem uma certa limitação financeira, tem esse perfil. Agora, o cara que quer extrapolar, ir além, ele tem um perfil um pouco diferente. Então, ele sabe que para ter o benefício A, ele vai ter sim um custo B para poder fazer jus a esse benefício. Então, começa a ter esse tipo de pensamento, tá? E como eu já falei, você precisa de um plano de longo prazo. Onde você quer estar daqui 10, 15, 20 anos? Você vai querer estar trabalhando? Você vai querer estar aposentado? Vai querer estar com a sua empresa, mesmo sendo freelancer, tá? Sua empresa de sistemas, deixando ela funcionar no automático, enquanto você está de boa, sem trabalhar tanto. Onde você vai querer estar daqui 20 anos? Então, você tem que ter esse plano de longo prazo. Uma das coisas que eu quero que você reflita também é sobre a sua atuação como funcionário. Será que daqui 20 anos o mercado de trabalho ainda vai te absorver? Será que você vai ter conseguido aposentar com um valor que seja suficiente para suprir as suas despesas mensais? Vamos ser bem sinceros aqui. Um funcionário, ele vai conseguir se aposentar na casa dos 70 anos, mais ou menos. E existe um teto do INSS. Esse teto está na casa dos 6, 7 mil reais. Mas depende da data que você está vendo nesse vídeo aqui. Mas existe um teto. Então, tem que ver se você consegue se aposentar mais perto desse teto. Se você não conseguir e você ganha atualmente mais do que isso, possivelmente você vai ter alguns problemas financeiros lá na aposentadoria. Ou seja, no momento que você deveria estar sossegado, descansando, você vai ter que estar com a preocupação de conseguir pagar as contas do mês. Olha só que pé no saco. De contrapartida, uma atuação como freelancer, você consegue ter ganhos que extrapolam esse teto. Não tem um teto, na verdade. Extrapolam muito mais. 10, 15, 20 mil reais, dependendo da forma como você se planejou. Não é que você vai ganhar tudo isso ao léu. Só chutando e ganhando. Não é assim que funciona. Se você tiver feito um planejamento correto e estiver atuando como freelancer de perfil empresarial, aí sim você consegue ter uns ganhos bem elevados lá na sua aposentadoria para ficar de boa, ficar tranquilo, ficar sossegado, tomando sua água de coco, enquanto a sua renda está ali estável e até crescente, mesmo quando você já estiver aposentado. Aí sempre que eu falo sobre esse negócio de ter a sua renda na aposentadoria, muita gente não entende o que eu estou querendo dizer. Muita gente acha que eu estou falando de economizar dinheiro agora para lá na frente usar. Não tem nada a ver com isso, cara. Isso daí é quase que um plano de aposentadoria privada. Não tem nada a ver com isso, tá? Eu falo bastante sobre as formas em que você consegue estruturar uma aposentadoria tranquila sem ter que fazer a sua aposentadoria privada, lá nas minhas redes sociais, aqui dentro do próprio canal, tá? E também nas mentorias que eu faço de forma gratuita, periodicamente. Se você tiver interesse em participar, estou deixando também o link aqui na descrição. Já são três links que você tem que conferir aqui embaixo, tá? Nesse link você vai ter acesso à página da mentoria gratuita, é só se inscrever. Caso a mentoria esteja fechada, aí você se inscreve de qualquer forma e quando ela abrir, a gente manda o aviso para você por e-mail e para o WhatsApp e você corre para participar e entender o que eu estou querendo dizer sobre ter uma aposentadoria lá na frente sem se preocupar em ter uma aposentadoria privada. Não tem nada a ver com guardar dinheiro para usar depois, não tem nada a ver com isso. Por fim, complementando esse assunto, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado. Confere, com certeza vão deixar o seu cérebro muito mais alinhado com esse mesmo segmento de tema. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você!